Goiás e o Boa Esporte se enfrentaram no estádio Serra Dourada, onde o Verdão não jogava há três meses. Na disputa pela vaga na terceira fase do torneio pela Copa do Brasil, o Boa foi segurando, mostrando equipe alinhada e consciente. A torcida esmeraldina foi destaque entre os quase 10 mil torcedores que estiveram presentes. A movimentação começa com cobrança de falta, cruzamento na área do Boa. Rebote fica com Goiás, mas a bola passa por cima do gol. Depois, Eduardo Broch cobra falta, mas a bola fica na barreira do Boa. Rafinha pega rebote, mas manda para fora. A torcida do Goiás segue esperançosa para o segundo tempo de uma partida sofrida para os dois times. O sangue das equipes começa a esquentar. O placar segue 0 a 0. E o torcedor esperou, esperou e sofreu. E mesmo com a chuva no Serra Dourada, o torcedor ficou firme, mas a partida precisou ser definida nos pênaltis. Finalizando com 6 a 5 para o Verdão. O torcedor esmeraldino vai para casa comemorando embaixo de chuva, sem levar lágrimas. Que foi de muito sofrimento. Mais de 10 mil torcedores acompanharam a partida. Esse time hoje foi o time ideal. E um time que, para mim, ele tentou de todas as maneiras o resultado. E seria muito, muito, muito triste eu ver esses jogadores sem comemorar essa classificação.